de manteiga e o tal do óleo de coco puta que pariu, o óleo de coco Deus do céu, matara que a galera tem com óleo de coco não, que eu tenho que tomar óleo de coco pra ser saudável mano, não, não óleo de coco, obrigado pelos coraçõezinhos, vocês são demais, obrigado, valeu óleo de coco não, mano, óleo de coco não é legal óleo de coco não é tão bacana assim quanto você tá pensando e eu vou mostrar isso pra vocês nessa tabelinha aqui pessoal, vamos lá, dá uma olhada nessa tabelinha quando a gente olha aqui, ó, a gente tem o azul escuro ele significa ácido graxo saturado mano, ácido graxo saturado é aquele que vai te matar é aquele que vai fazer você ter um infarto é isso que ele vai fazer com você olha só, qual que é o problema que é gostoso pra cacete, velho tudo que tem gordura saturada é bom, velho, é gostoso demais mas dá uma olhada aí, ácido graxo saturado, hashtag não queremos ácido graxo polinsaturado cachorro, moleque ácido graxo polinsaturado é saudável, é bacana, é legal o ômega 3, por exemplo, é um ácido graxo polinsaturado aí nós temos ácido graxo monoinsaturado também é bacaninha, os ácidos graxos monoinsaturados também são bacaninhas vamos ver aqui, ó, óleo de canola quanto que o óleo de canola tem de gordura saturada? mano, tem só 6% de gordura saturada tem 36% de polinsaturado e tem 58% de monoinsaturado então o óleo de canola, ele é legal? óleo de canola é top, velho óleo de canola é legal, é bacana óleo de açafrão, ele tem 9% de gordura saturada 78% de polinsaturado e 13% de monoinsaturado e eu tô achando aqui o de açafrão mais legal porque tem mais gordura polinsaturada porra, da hora, velho da hora, da hora, da hora legal óleo de girassol o óleo de girassol ele também é legal ele tem 11% de gordura saturada ele tem 69% de gordura polinsaturada e ele tem 20% de gordura monoinsaturada pô, bacana fazer o que? óleo de abacate sim, o abacate tem gordura, tá? você que pega e come eu sou saudável eu fico comendo torrada magic toast com abacate eu sou saudável eu como abacate eu como abacate mano, abacate tem gordura saturada precisa tomar cuidado abacate e fruta aqui o que a gente tá falando é do óleo de abacate só pra vocês entenderem a gordura saturada é bem fácil de identificar como que você identifica a gordura saturada? quando você pega o alimento e você olha ele esse alimento tá numa temperatura ambiente tá meio friozinho assim você olha vai tá sólida essa gordura se você esquentar esse alimento e essa gordura derreter isso é característica de gordura saturada gordura insaturada ela fica líquida a todo momento ela vai ficar líquida ali de boa tá? agora gordura saturada não ela pode ficar sólida Jeff me dá um exemplo mano você tá aqui de boa suavão aí você fala vou fazer aquela bistecona cachorra aquela bistecona mano que salta a veia a veia olha que ela salta a carótida ela fala mano do céu você vai morrer você vai fazer essa bistecona o que você faz? você vai lá pega a sua frigideira e coloca a bisteca ali com um pouco de óleo pode ver que enquanto você tá fritando aquela bisteca a frigideira vai ficar com a gordura ali toda melecada vai ficar tudo líquido ali bacana aí o que você faz? você foi lá comeu sua bistecona com feijoada bem pesado o negócio e aí você comeu e tal e bateu aquela preguiça você não vai lavar a louça agora mano lavar a louça logo depois de comer velho precisa ser muito valente pra fazer isso aí você não vai lavar a louça agora depois de um tempo você volta e você olha aquela frigideira e aí você vê que tá um sebo em cima daquela frigideira você vai ver que esfriou aquela frigideira e vai formar como se fosse um sabão aquilo é gordura saturada então ó quando você eleva a temperatura da gordura saturada ela fica líquida quando você esfria a gordura saturada ela fica sólida outro exemplo que eu gosto de dar é a pizza você pediu a pizza a pizza mano cachorra também mano sexta-feira de noite pra mim é dia de comer pizza você pediu pizza e aí você olha aquela pizza ela chegou fresquinha o queijo tá bem derretido né você puxa o queijo e estica é uma delícia agora você não comeu a pizza inteira você comeu só alguns pedaços e você deixou a pizza fora da geladeira porque melhor do que comer pizza na hora é comer pizza amanhecida no dia seguinte e fria isso é muito bom e aí você dormiu e aí você acordou e você foi e abriu a sua caixa de pizza pode ver que aquela mussarela agora ela vai tá como ela vai tá sólida isso é característica de gordura saturada beleza então vamos colocar isso inclusive no nosso resumão aqui as gorduras saturadas tendem a ficar sólidas em baixas temperaturas ao passo que ficam líquidas quando são aquecidas top bom continuando a gente tem óleo de milho 13% de gordura saturada 62% de pólen saturada e quanto e 25% de mono saturada pô tá da hora tá legal cara você que tá no youtube deixa o gostei aí velho para de ser mão de vaca e você do instagram deixa os coraçõezinhos aí deixa os coraçõezinhos aí velho lembrando que amanhã eu vou estar no podcast a bordo às 20 horas tá dita no youtube a bordo eu vou estar amanhã vou falar sobre nutrição esportiva manda pergunta participa bastante dá uma moral pros caras dá uma moral pra mim dá uma moral pra mim ajudar pra mim pra mim é ótimo pra eu conseguir fazer um bom trabalho amanhã então vai lá e dá essa moral se inscreve no canal a bordo lá no youtube e participa amanhã do nosso podcast beleza bom aí continuando eu nem sei onde eu parei vou no óleo de soja óleo de soja 15% de insaturado 61% de poliinsaturado e nós temos 24% de monoinsaturado cara tem vários vamos ver aqui ó tolcinho tolcinho mano você gosta de tolcinho tolcinho é um negócio bom né também é um negócio que vai matar nós mas a gente gosta tolcinho tem 41% mano eu tô falando de tolcinho tolcinho quando alguém fala que vai comer tolcinho o que você pensa na hora? você pensa puta esse cara não é saudável não é verdade? fala a verdade se eu falar aqui pra vocês mano eu almocei tolcinho eu comi tolcinho o que vocês vão pensar? vocês vão falar puta o Jeff mano ele não tá comendo legal não não tá comendo sal não tá sendo saudável não olha só mano fica até o final o tolcinho ele tem 41% de gordura saturada aquela que te mata ele tem 12% de poliinsaturada e 47% de monoinsaturada a poliinsaturada e a monoinsaturada são legais tá? e agora se eu falar pra vocês que eu vou fazer a minha salada e eu vou usar óleo de coco o que você pensa? você pensa pô o Jeff é saudável o Jeff tá usando óleo de coco e óleo de coco é saudável não não é saudável olha só a quantidade quantidade de gordura saturada que nós temos no óleo de coco o óleo de coco tem 92% de gordura saturada de novo mano o óleo de coco ele tem mais do que o dobro de gordura saturada do que o tolcinho e a galera faz o que? a galera manda óleo de coco pra dentro achando que tá saudávelzão que tá cachorro não velho olha aí o óleo de coco tem 92% de gordura saturada de novo aquela gordura que mano vai te matar velho então o óleo de coco não é saudável tá? precisa tomar cuidado ah Jeff mas eu gosto de preparar a minha salada com um pouco de óleo de coco beleza com um pouco não tem problema agora o problema são aquelas pessoas que elas acham que tomando uma colher de óleo de coco elas vão emagrecer e elas vão fazer bem pra saúde delas essas pessoas são umas iludidas toma cuidado com isso é bom e ele mostra